Eu sugiro que você leve um livro em seu próximo voo, porque laptops e dispositivos inteligentes serão banidos da cabine da aeronave. Após os serviços de inteligência terem considerado todos os grandes dispositivos eletrônicos uma possível ameaça terrorista para os Estados Unidos e para o Reino Unido, eles foram proibidos nas cabines de voos diretos provenientes de países árabes. As novas restrições de bagagem de mão do Reino Unido e dos Estados Unidos proibirão que todos os aparelhos eletrônicos de grande porte, como laptops e tablets, sejam transportados em voos provenientes de oito países. A proibição do Departamento de Segurança Interna americano afetará os voos de nove companhias aéreas que operam em dez aeroportos na Jordânia, Arábia Saudita, Egito, Marrocos, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Catar e Turquia. O Reino Unido seguiu os passos dos Estados Unidos, impondo uma proibição similar aos voos diretos da Turquia, Líbano, Jordânia e Egito, Tunísia e Arábia Saudita. A proibição entrou em vigor após os serviços de inteligência terem revelado um plano do Estado Islâmico para esconder explosivos em dispositivos eletrônicos. Mas o quão séria é a ameaça? Eric Swalwell, um membro democrata do Comitê de Inteligência da Câmara, disse Sabemos que nossos adversários, grupos terroristas nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, visam derrubar um avião de passageiros nos Estados Unidos. Este é o principal alvo deles. Estamos fazendo o todo possível no momento para evitar que isso aconteça. Os Estados Unidos estão levando a questão muito a sério e tomando todas as medidas de precaução, mas smartphones e dispositivos médicos não serão proibidos. Alguns passageiros acreditam que esta seja apenas mais uma maneira de restringir o movimento de árabes, e que isso não faz sentido, porque os países afetados pela proibição não são os mesmos para os Estados Unidos e o Reino Unido. Outros passageiros não estão preocupados com as restrições de segurança, porque seus smartphones permitem que eles façam tudo, como outros dispositivos eletrônicos maiores. Qual é a sua opinião sobre essa proibição? Você acha que ela faz sentido? Ou é apenas mais uma maneira de impor restrições aos viajantes árabes? Continuem conectados para mais atualizações. Até mais!